Canal a Busca Meditações Diárias Vida em toda criação Olhai para os lírios do campo, como eles crescem Mateus 6, 28 As formas graciosas, as delicadas cores das plantas e das flores podem ser copiadas pela habilidade humana Mas que toque é capaz de transmitir vida a uma flor ou a uma haste sequer? Toda florzinha à beira dos caminhos deve a existência ao mesmo poder que estabelece os grandes luminosos lá em cima As flores do campo são por sua mão vestidas de mais rico traje do que os que adornaram em qualquer tempo os reis terrestres É aquele que fez as flores e que deu às aves o seu cântico que diz Olhai para os lírios, olhai para as aves Mateus 6, 26 e 28 Na beleza das coisas da natureza podemos aprender mais da sabedoria de Deus do que sabem todos os eruditos Nas pétalas do lírio escreveu ele uma mensagem para todos nós Escreveu numa linguagem que nosso coração só pode ler à medida que desaprendemos as lições de desconfiança e egoísmo de corrosivo cuidado Por que vos deu ele as aves canoras e as flores gentis se não pelo transbordante amor de um coração de pai que desejava nos tornar o caminho da vida luminoso e alegre Tudo quanto vos era necessário a existência vos teria sido facultado mesmo sem as flores e os pássaros Mas Deus não estava satisfeito com prover meramente o que bastasse para a vida Ele encheu a terra e o espaço e o firmamento com traços de beleza a fim de nos mostrar os pensamentos de amor que nutre a nosso respeito A beleza de todas as coisas criadas não é senão vislumbre do esplendor de sua glória Se ele prodigalizou tão infinita maestria nas coisas da natureza para a vossa felicidade e alegria podeis acaso duvidar de que vos conceda toda a bênção necessária? Olhai para os lírios, disse ele Toda flor que descerra suas pétalas à luz solar obedece às mesmas grandes leis que regem as estrelas E como é simples e suave a sua existência Por meio das flores, Deus queria nos chamar a atenção para a beleza do caráter cristão Aquele que tal graça comunicou às flores deseja muito mais que a alma seja revestida com a beleza do caráter cristão Quem teria sonhado as possibilidades de beleza no rústico bulbo escuro do lírio Quando, porém, ao chamado de Deus na chuva e no sol se desenvolve a vida divina ali oculta os homens se maravilham ante a visão da graça e da beleza Da mesma maneira se desdobra a vida de Deus em toda a alma humana que se submete ao ministério de sua graça que é abundante como a chuva e a luz solar a todos traz as bênçãos maravilhosas bênçãos É a palavra de Deus que cria as flores e a mesma palavra produzirá em nós as graças do seu Espírito Amém! 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 Amém.